Então, item 15, que é o processo 48.500, 18.70, 2013, 2014. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força de Mococa, em face do alto de infração 404TN, 2323 de 2012, da Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora para verificar os índices de continuidade individuais. Diretor-relator, Dr. Reive Barros, informa que a pedido diz No período de 23 a 27 de abril de 2012, a Arcesp realizou fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento por parte da CPFL Mococa ao disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. Em 20 de dezembro de 2012, a Arcesp emitiu o alto de infração nº 0404, com aplicação de penalidade de multa de R$ 16.000,00, e em 3 de janeiro de 2013, a concessionária requeriu a reconsideração da decisão. Após a análise do recurso, a Arcesp manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 13 de dezembro de 2013, a SFI analisou o recurso interposto pela distribuidora. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi redistribuído. E, em 21 de janeiro de 2014, minha assessoria, através do memorando 23 de 2014, solicitou um posicionamento da Procuradoria-Geral em relação às alegações apresentadas pela distribuidora. Em 28 de abril de 2014, a PGE, através do parecer 161, apresentou suas considerações em relação ao recurso e acompanhou o entendimento da SFI em relação à necessidade de reenquadramento das não conformidade 2, 4, 5 e 6. E, neste contexto, a PGE recomendou que fosse oportunizado a recorrente e a apresentação de manifestação, tendo em vista que haveria possibilidade de agravamento da decisão. Em 20 de maio de 2014, a SGE, através do ofício 37, notificou a CPFL Mococa e, em 9 de junho de 2014, a distribuidora, através da Carta 060, apresentou alegações complementares. Em 22 de julho de 2014, minha assessoria, através do memorando 379, solicitou a avaliação da SFE em relação às alegações complementares apresentadas pela CPFL Mococa, o que foi respondido em 15 de janeiro de 2015 por meio do memorando 22 de 2015. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Andréia Dostai, representante da CPFL Mococa. Boa tarde, Sr. Diretor-Geral, Diretor-Relator, demais diretores. Bem, como constou no relatório, há uma fiscalização para a averiguação dos índices de continuidade DIC, FIC e DIMIC. O valor histórico da multa é de R$ 16 mil. Foi submetida a avaliação aqui, no âmbito da ANEL, para a SFE, que recomendou a sua majoração para o valor de quase 5 vezes o valor histórico, sugerindo, então, um montante de R$ 71 mil, 69. Resumidamente, são seis não conformidades envolvendo inconsistências na apuração dos índices, DEC-FEC e DIC-FIC de MIC, envolvendo erro de cálculo no pagamento de compensação e atraso no pagamento de compensação, envolvendo cálculo incorreto de dia crítico. Aqui, no âmbito da ANEL, a proposta de majoração se fundamentou no reenquadramento de todas essas não conformidades. Não conformidades, diga-se de passagem, como se pode identificar todas elas de caráter procedimental. Muito embora essa característica, a SFE recomendou que fosse feito o enquadramento no artigo 6º, inciso 1, da Resolução 63, contrariamente ao que havia sido feito pela Arcesp, que tipifica como infração o descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento. Antes da gente argumentar a respeito desse equívoco o enquadramento da SFE, cabe notar, em relação a duas não conformidades, que elas sequer deveriam ter sido mantidas. A não conformidade N1, que envolve suposta inconsistência na apuração dos índices DECFEC, deixou de ser observado pela Arcesp e pela SFE que, na época, em 2011, existiam dois critérios legalmente aceitos para apuração dos índices. O critério estabelecido no PRODIST e o critério previsto no artigo 4º da Resolução 424-2010, com base na qual a concessionária licitamente fez a sua apuração desses indicadores. Então, por conta disso, o que se pede aqui é o integral afastamento da não conformidade N1, em razão de não haver base legal para sustentá-la. De igual forma, em relação à não conformidade N4, que representa o valor aqui mais alto, de R$ 47 mil, ela foi imposta em razão de suposto erro de cálculo na apuração dos valores das compensações devidas aos consumidores. O que deixou de ser observado, pela fiscalização e também pela SFE, na avaliação feita aqui no âmbito da NEL, é que esse erro de cálculo resultou no pagamento, inclusive, de compensações a maior. Então, a empresa errou pagando a maior a alguns consumidores, evidentemente, também houve casos de pagamento a menor, mas o que revela a boa fé da empresa e qualquer intenção em lesar os seus consumidores. Nesse sentido, a gente invoca uma decisão recente da NEL, do próprio diretor relator desse caso, em que houve o afastamento de penalidade relativa a erro de cálculo de compensação, quando se identificou que tinha havido erro, inclusive, de pagamento a maior. Então, com base nesse precedente que se requer aqui nesse caso, é igualmente o afastamento integral da não conformidade N4. Caso assim não se entenda, o que se pede é a conversão de todas as não conformidades em advertência, já que, como eu coloquei, são infrações procedimentais, sem qualquer intenção em lesar os consumidores, e há, nesse sentido, precedentes da diretoria da NEL, envolvendo, especificamente, não pagamento de não compensação financeira no prazo regulamentar, que é uma das não conformidades aqui apontadas no alto de infração, e que se entendeu, juntamente com outras não conformidades similares a que estão aqui discutidas nesse alto, que seria cabível a conversão dessa penalidade advertente. Então, com base nesse precedente, o que se quer aqui é também essa conversão. A decisão, segundo precedente, nesse mesmo sentido, do diretor jurosa, envolvendo, igualmente, atraso no pagamento de compensações devidas aos consumidores, bastante recente, de outubro do ano passado, em que também a própria agência estadual já havia convertido as penalidades em advertência, diferentemente do que ocorreu na fiscalização da CPFL, e esse entendimento foi, aqui, internamente validado pela SFE. E a diretoria, em última instância, acatou essa recomendação, convertendo em advertência essas mesmas irregularidades discutidas aqui no presente caso. Por dever de ofício, o que se entende é que deve haver a reavaliação desse reenquadramento feito pela Arcesp, tipificando todas as infrações, todas as não conformidades, no artigo 6º, inciso 1, da resolução 63, que descreve como infração o descumprimento de padrões relativos à qualidade de atendimento dos serviços, do serviço ou do produto. E aqui, nesse sentido, a gente transcreve o site da própria ANEL, em que se define o que se considera a qualidade dos serviços e a qualidade do produto. A qualidade dos serviços, segundo definição da própria ANEL, é a violação dos indicadores, indicadores DECFEC e os indicadores individuais DICFIC e DIMIC. E a qualidade do produto é a avaliação da conformidade da atenção, através dos conformadores, indicadores coletivos DRP e DRC. Aqui, nesse caso, insista-se, não há qualquer apontamento com relação à violação dos indicadores, mas meramente com relação a infrações processuais relativas à apuração dos indicadores e pagamento de compensações. Então, não está caracterizado, a nosso ver, infração aos critérios de qualidade do serviço ou do produto. O que caberia seria o reenquadramento em outros dispositivos da Resolução 63, que se aplicam melhor ao caso, como no artigo 4º, inciso 2, que é a não restituição ao consumidor de valores nos prazos estabelecidos na legislação e no contrato. No inciso 6, o não encaminhamento à ANEL dos indicadores para apuração da qualidade do fornecimento. Aqui, vejam, se há previsão relativa ao não encaminhamento à ANEL dos indicadores, tipificado como multa do grupo 1, não parece razoável tipificar o envio com alguma inconsistência em multa mais grave do grupo 3. Outro encaminhamento possível seria no inciso 15, deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos, ou no artigo 3º, incisos 3 e 4, as informações relativas ao registro que foram consideradas inadequadas. Também nesse sentido, ressalta-se que há decisões dessa diretoria, entendendo que não cabe enquadrar no artigo 6º, inciso 1 da meia 3, infrações procedimentais e não substanciais, como é o caso em exame, que não houve transição a nível ou parâmetros de qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Essas decisões da ANEL tiveram, inclusive, concordância da Procuradoria, aqui a gente cita um dos pareceres, o parecer 287-2013, que envolvia, justamente, inclusive, a infração mais grave, a que está em discussão no presente, a autoinfração. Envolvia, inclusive, não arcar com pagamento de indenização. A distribuidora, nesse caso, não tinha sequer arcado com pagamento de indenização, diferentemente do que ocorreu nesse caso, em que houve, no máximo, erro de cálculo dessa indenização, ou um pequeno atraso no pagamento, e, nesse precedente da ANEL, se entendeu que não caberia esse enquadramento do não pagamento da infração, no artigo 6º, inciso 1, reenquadrando-se para o artigo 4º, inciso 4, da mesma norma, que é o que se requer nesse caso. No mesmo sentido, a gente se invoca a um outro precedente da diretoria da ANEL, em que se entendeu que não envio dos indicadores está sujeito à multa prevista no artigo 4º, inciso 6º, da resolução 63, e não no artigo 6º, inciso 1. Então, insista-se, se não envio dos indicadores está sujeita à multa do grupo 1, não há razão para penalizar esse envio com alguma deficiência e infração mais grave. Por último, chama-se a atenção quanto à desproporcionalidade dos valores aplicados à empresa. A exemplo disso retrata muito bem a não conformidade 4, em que o valor da multa é da ordem de 47 mil reais, e os valores das compensações a menor ou em atraso são do valor de 22 reais e um centavo. Então, com base nisso, fica patente a desproporcionalidade da punição imposta, e com base em precedentes da diretoria, nesse sentido, em que se entende que o valor da multa deve ter em conta o valor das compensações em discussão, o que se pleiteia é a adequação dos montantes das multas àqueles montantes que foram pagos em atraso. Então, com isso, a gente traz aqui o único precedente, que envolve pedido de ressarcimento de danos, em que o valor da multa também foi reduzido aos montantes que estavam em discussão. Então, com base nisso, a gente pede, em última instância, que haja adequação da proporcionalidade da multa imposta. Muito obrigado. Procuradoria. Com relação às não conformidades 2, 4, 5 e 6, elas apontam condutas relativas à incorreta apuração dos índices de continuidade e incorreta gestão dos pagamentos das compensações por transgressão dos índices, devendo, portanto, ser enquadradas no tipo infracional previsto no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução 63 de 2004, razão pela qual a concessionária foi instada a apresentar alegações complementares por se vislumbrar a possibilidade de agravamento da decisão. No tocante aos precedentes citados na sustentação oral, a Procuradoria verifica que não há similitude fática com o prevente caso. Foram analisados apenas trechos de pareceres, sem se adentrar para o objeto analisado. A Procuradoria reconhece que a Resolução 63, ela possui tipos infracionais muito similares, que podem gerar dúvidas na hora da tipificação. Então, muitas vezes, uma decisão ou um parecer, ele não pode ser utilizado como precedente, porque o caso analisado é distinto. Como exemplo, o parecer citado 287-2013, já analisou o descumprimento de prazo para a realização de inspeção em equipamentos, não havendo relação com este processo. Assim, a Procuradoria reitera as conclusões do parecer 161-2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se as penalidades nos termos propostos pela SFE. Trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela CPFL e Mococa contra o autoinflação nº 0404-23 de 2012, decorrente da fiscalização para verificar o cumprimento ao disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. em razão da confirmação das não conformidades N1, N2, N4, N5, N6 e N7, a SESP lavrou o autoinflação nº 0404, com aplicação de pena de multa no valor de R$ 16.187,17. E aí, na tabela, nós elencamos as não conformidades N1, N2, N3, N6, N7, o artigo associado à não conformidade e o valor da penalidade. Na N1, a CPFL e Mococa não computaram corretamente os dados necessários para apuração dos indicadores que em média qualidade de serviço prestado, infligindo assim o disposto nos procedimentos de distribuição de energia elétrica do PRODIST. No N2, errou na classificação do nível de tensão de duas unidades consumidoras, o que acarretou em cálculo errado do valor a ser compensado e também dos limites dos indicadores de continuidade individuais. A não conformidade 4, houve um cálculo incorreto de compensações devido à transgressão de indicadores anuais para 7 ou 6, localizados em áreas rurais. Foi observado ainda que um consumidor não foi ressacido, pois o sistema comercial da concessionária não estava gerando documento de compensação para o consumidor, classificado como instalação suspensa em seu banco. A não conformidade 5, a identificação a partir da amostra de unidades consumidoras que deveriam receber compensação por transgressão de indicadores individuais e de que os valores a serem compensados, duas unidades, não foram creditadas em suas faturas e apresentadas dentro do prazo de até dois meses. A não conformidade 6, foram verificadas falhas no processo de contabilização de tempo de frequência das interrupções no sistema técnico que resultou em valores incorretos nos indicadores individuais de continuidade informados. A não conformidade 7 constatou-se que houve a caracterização indevida como dia crítico e, consequentemente, expurgo de contabilização das interrupções em quatro dias. Em relação à não conformidade 1, a distribuidora alegou que, em síntese, ao longo de 2011, os indicadores calculados pelo sistema técnico da SGD levaram em consideração todos os consumidores atendidos em baixa e média tensão, em conformidade com o preconizado na resolução 424, cujo comando poderia ser utilizado para cálculo dos indicadores DECFEC a serem encaminhados a anel para o ano 2011. Segundo, a metodologia utilizada pela ASESP para calcular os indicadores DECFEC se deu a partir das premissas contidas no item 5.51, secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, também vigente no ano 2011 e terceiro, devido à divergência das metodologias reclamentadas, o limite de 5% para a comparação realizada pela ASESP entre os valores de DECFEC, informados a anel, e os valores calculados pela fiscalização, não é razoável para a aplicação da penalidade da multa pelo descumprimento do regulamento, uma vez que, para o ano 2011, as duas metodologias estavam vigentes. Na exposição de motivos ao alto da infração, a ASESP esclareceu que são descabidas as alegações da recorrente, pois o resultado obtido na aplicação de ambas as metodologias não coincide com os valores informados à ANEL. Tal entendimento foi acompanhado pela PGE e pela SFE. Em relação às demais não conformidades, a recorrente se insurgiu contra a dosimetria aplicada pela ASESP. E aí vamos à análise da dosimetria. A recorrente pede reconsideração da penalidade mediante a revisão dos parâmetros utilizados para os aspectos atinentes, danos causados ao serviço e aos usuários e vantagens ao ferido, referência às não conformidades N2 e N4. Segundo ela, os valores de compensação por transgressão aos limites não pagos na data aprazada aos consumidores foram irrisórios, como também que já estão sendo providenciados tais pagamentos. Segundo a PGE, não se pode negar a ocorrência de danos ao usuário pelo fato de ser irrisório, o valor que este deixou de receber como compensação por transgressão aos limites. No tocando a vantagem oferida, a atitude da concessionária de deixar de compensar o consumidor, por si só, já a caracteriza. Portanto, de acordo com a PGE, está correta a dosimetria aplicada pela SESP. Por outro lado, questionado pela recorrente, diz respeito às sanções administrativas e recorríveis. A distribuidora entendeu que a SESP errou ao indicar 5 sanções administrativas diversas e recorríveis nos últimos 4 anos como agravante, pois nenhuma daqueles casos tem correlação com o objeto do autoinfração, ou seja, são de mesma natureza. Entretanto, a PGE concluiu que a SESP aplicou corretamente o disposto no artigo 15 da Resolução 63 e que foram cumpridos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da penalidade. Com relação ao enquadramento das não conformidades, a SFA, através da nota técnica 0237, recomendou a alteração das tipificações atribuídas às infrações N2, N4, N5 e N6. A SESP concluiu que a N2 deveria ser tipificada no artigo 5º, inciso 4º, da Resolução 63. Por outro lado, a SFE, acompanhada pela PGE, entendeu que o artigo 6º, inciso 1º, da Resolução 63, tipificaria mais adequadamente a infração. Transcreva a seguir o disposto no referido artigo, que aí está indicado abaixo. A SESP concluiu que a N4 também deveria ser tipificada no já transcrito o artigo 5º, do inciso 4º, da Resolução 63. Entretanto, a SFE e a PGE concluíram que a conduta irregular refere-se ao ressarcimento incorreto e a não realização de compensação ao consumidor afetado devido à transgressão de índice de continuidade nos termos da legislação de regência. Dessa forma, a infração deve ser tipificada no artigo 6º, do inciso 1º, da referida Resolução. A SESP enquadrou a não conformidade 5º, no artigo 4º, inciso 2º, que assim determina. Por sua vez, a SFE e a PGE entenderam que os fatos delineados na não conformidade 5 amoldam-se à conduta tipificada no artigo 6º, do inciso 1º, da Resolução 63, isso porque é a conduta irregular constatada de respeito ao não pagamento de compensações por transgressão de índice de continuidade. A SESP enquadrou a não conformidade N6 no artigo 5º, do inciso 4º, da referida Resolução, já transcrito. Novamente, a SFE e a PGE concluíram pela revisão do enquadramento, posto que a N6 refere-se à falha no processo de contabilização de tempo e frequência de interrupções do sistema técnico da concessionária, o que resultou em valores incorretos dos indicadores de continuidade informados à equipe de fiscalização da SESP. Assim, tal irregularidade constitui infração tipificada no artigo 6º. Tendo em vista a possibilidade de agravamento da penalidade, a CPFL Mococa foi instada a se manifestar e, em manifestação complementar, a Discuidora apresentou as seguintes alegações. Com relação a conformidade N6, foram impostas duas multas distintas, o que caracterizaria dupla punição pelo mesmo fato gerador e, assim, a ofensa do princípio Nombis e Indem. Ademais, haveria equivocado o rigor estatístico por parte da SESP, que é na análise das informações prestadas pela concessionária. Com relação a N2 e N4, apesar da SESP ter aplicado uma única multa em relação às constatações 602 e 604, a PGE e a CFE recomendaram a imposição de duas distintas multas e ainda o reenquadramento da multa. Segundo a CPFL, a segregação da penalidade resultaria em dupla punição pelo mesmo fato gerador e, assim, ofensa ao princípio do Nombis e Indem. Ademais, a recorrente retirou que as inconsistências apuradas foram devidas à migração do sistema de compensação e que foi observado, inclusive, pagamento de compensação maior a determinados consumidores, o que caracterizia a ausência de má-fé, conforme apresentado aí na sustentação oral pelo representante da empresa. A N5, apesar da SESP ter enquadrado a conduta de infração no Grupo 1, a PGE e a CFE recomendaram o reenquadramento de multa para infração no Grupo 3. Segundo a CPFL, as inconsistências apuradas foram devidas a problema pontual ocorrido na rotina de lançamento das transgressões, tendo a concessionária, contudo, já identificada e compensada os consumidores afetados. Em relação ao ITA, entendo que não está caracterizado o BIS e o INDEM, pois as infrações são distintas. A N1 se deve ao cálculo dos índices globais e a N6 se deve aos índices individuais. Ademais, a justificativa da autuada para as ambas das não conformidades foi de que o sistema de cálculo dos indicadores sofreu alteração e tais variações decorreram da migração do sistema. Tal justificativa não elimina a não conformidade. Vale ainda destacar a importância das informações a respeito dos índices de continuidade, pois com base nelas a ANEL pode oferir a qualidade da energia fornecida por cada distribuidora e no cálculo das compensações devidas. Dessa forma, acato o entendimento da PGE e da SFE de que a não conformidade a N1 deveria ser enquadrada no inciso 4 do artigo 5º da resolução 63. Portanto, concluo pelo reenquadramento da N1 pela manutenção da AN6. Em relação a N2 e N4, os quais foram confirmados pelo recorrente, sigo a recomendação da PGE e da SFE, uma vez que o enquadramento do inciso 1º do artigo 6 se mostra mais adequado do que o inciso 4º do artigo 5º. Quanto à não conformidade 5, a infração também foi confirmada, apesar da recorrente apresentar justificativa para não conformidade. Tais justificativas não a eliminam. Portanto, deve ser mantida a não conformidade de 5. Na tabela a seguir, nós apresentamos as penalidades e o novo reenquadramento dessas penalidades. E aí, o valor total a ser considerado seria de R$ 71.069,28. Portanto, diante do exposto do que consta no processo R$ 48.500,00, R$ 18.70,00 de 2013 e de 2014, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso interposto pela Companhia de Luz e Força de Moca, CPFL, contra o auto de infração nº 0404, TN 2323 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP. Voto ainda por alterar o valor da penalidade de multa aplicada R$ 16.187,17 para R$ 71.069,28. É o voto e é em discussão. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria conforme o texto lido anteriormente. O próximo item...